Oi gurias, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Gurias, hoje eu venho aqui dividir com vocês o meu tratamento com o Vitanol. Eu sei que esse assunto aí às vezes é meio, que é até polêmico, porque é uma coisa que envolve ácido, ácido e rosto, então tem que ser indicado pelo médico, então às vezes dá aí um pouquinho de terror aí, né? Mas, ah ó, eu tô um pouco resfriada, eu não sei como tá saindo a minha voz aí, se a minha voz estiver assim tipo patolino, desconsidera, tá? Mas eu venho aqui trazer pra vocês aí, compartilhar com vocês como foi e como tá sendo o meu tratamento com o Vitanol, tá? Antes de qualquer coisa, gurias, eu quero assim ó, aconselhar vocês que qualquer produto que tu for passar no teu rosto, principalmente os que são mais agressivos pra pele, vá num profissional, vá num médico, num dermatologista, coloca pra ele aí o que tu pretende passar no teu rosto, o que tu pretende adquirir de produto, porque ele é o único profissional capacitado que vai avaliar tua pele e aí então ele vai te dar um tratamento que serve pra tua pele, tá? É um conselho que eu te dou, certo? O objetivo nesse vídeo aqui é compartilhar contigo mesmo a minha experiência com o Vitanol, tá? Não é te falar assim, ah, vai tu na farmácia aí que tá me assistindo, vai lá e compra teu Vitanol. Não, não é isso. Porém, se tu tiver assistindo o vídeo e tu tiver vontade de comprar o Vitanol, de fazer teu tratamento, vá primeiro no médico, conversa com ele e ele é a única pessoa que vai te indicar o melhor produto pra tua pele, tá? Então vamos lá. É assim, ó, primeira vez que eu usei o Vitanol, eu usei o Vitanol em gel, esse aqui é em creme, não sei se vocês vão conseguir ver, às vezes dá reflexo, aqui tem minha janela. Esse aqui é em creme, mas a primeira vez que eu usei, eu usei ele em gel. Eu era adolescente ainda, eu tinha muita acne, muita acne, então a médica me receitou usar o Vitanol em gel, né? Eu usei o Vitanol, a minha acne, ela deu uma secada, assim, primeiro a minha pele deu uma piorada, exatamente, ela piora, a pele fica feia, parece que vai dar tudo errado. Mas aí depois a tua pele se acostuma e aí comigo foi assim, né? Minha pele acostumou, a acne foi diminuindo, foi diminuindo, não deu mais e acabou. Então assim, aí eu era adolescente, né? Passou-se os anos, enfim, eu não usei mais o Vitanol. Lá perto dos meus 30, eu comecei a ver, assim, umas manchinhas, assim, de leve aqui, sabe? Em cima da massa do rosto e que me incomodou. Então, quando é assim, mancha na pele, eu tenho medo, assim, de deixar ela ficar, sabe, por mais um tempo e aí ela ficar mais escura. Quanto mais escura, eu creio que mais profunda ela vai ficar, então eu acho que é mais difícil de tirar, de tratar ela. Quando surgiu essas manchinhas, gurias, assim, ó, eu fui na farmácia e eu, por minha conta e risco, eu comprei Vitanol, tá? Na farmácia onde eu comprei, eu consegui adquirir sem receita médica, não é nessa cidade que eu moro agora, é numa outra cidade que eu tava morando. Então, mas assim, ó, não faça isso, tá? Não faça isso. Não vai na farmácia lá agora e compra o seu Vitanol, não. Se tu tiver vontade de usar, vá primeiro no médico e depois vai na farmácia, ok? Eu comprei o meu Vitanol, só que daí eu comprei o meu Vitanol em creme. O primeiro Vitanol que eu comprei, eu comprei o 25%, esse que eu mostrei pra vocês é 50%, eu comprei 25%, pra mim a pele se acostumar novamente com uma dosagem menor, porque senão a pele irrita e aí eu usava um dia sim, dois não, tá? No dia que eu adquiri meu Vitanol, eu comprei também uma água termal, porque eu sabia que minha pele ia ficar irritada, ia ficar coçando, pinicando, e aí tu tem vontade de ir lá com o dedinho coçar e tu não pode fazer. Então, cada vez que eu usava o meu Vitanol à noite, eu dava uma borrifadinha de água termal e ia deitar. Durante o dia, sem o Vitanol, claro, né, minha pele ardia um pouquinho e eu espirrava a água termal. Como é que eu fazia quando eu comecei o meu tratamento? Como eu falei, um dia sim já não. Daí assim, ó, gurias, à noite eu limpava bem a minha pele, eu digo limpava porque tô falando no início do meu tratamento, né? Eu limpava bem a minha pele, enfim, normal, a rotina de limpeza normal de noite, deixava ela bem sequinha, seca bem a tua pele, aí eu aplicava o meu Vitanol, eu desligava todas as luzes, eu não ficava na frente do computador ou embaixo de alguma lâmpada porque a tua pele, ela fica muito sensível com o uso do Vitanol e aí se tu ficar exposta a algum tipo de luz, tu pode causar um efeito rebote na tua pele e não é isso que tu quer, certo? Ao invés de tirar a manchinha, tu pode causar mais mancha ou até mesmo aquela ficar mais escura. Então, eu passava, o Vitanol ia deitar. Porém, gurias, quando tu vai utilizar o Vitanol, tu já foi no médico e vai fazer o teu tratamento, certo? Com o ok do teu médico. Quando tu vai utilizar o teu Vitanol, tu não pode lambuzar a tua cara toda, não faça isso porque a tua pele vai irritar, certo? O efeito do produto, a eficácia do tratamento, não se mede pela quantidade de produto que tu passa mas como tu utiliza ele, tá? Como se tu faz o teu tratamento certinho, como ele tem que ser feito, certo? Então, assim, ó, um pinguinho de nada no dedo, espalha um dedinho no outro, dá umas aplicadinhas assim com o dedo e aí vai passando que vocês sabem que tudo que eu faço no rosto, eu faço no pescoço também e com o Vitanol não tá sendo diferente, eu também passo no pescoço. Eu ouvi várias meninas falando que não pode passar no pescoço porque a pele é muito sensível mas eu passo sim, tá? Por mim é conta e risco, certo? Então, assim, ó, quando tu tá passando teu Vitanol, tá? Tu não pode passar, gurias, ó, nessa área aqui, ó, ao redor da boca e aqui no iniciozinho do nariz, muito menos na área dos olhos, certo? Porque na área dos olhos e aqui, ó, essa pele é muito sensível e o produto é muito agressivo, então vai te causar irritação, tá? Então, beleza, lá eu passava no rosto, pescoço, evitando ali as áreas não ficava na frente do computador ou embaixo de alguma lâmpada e ia dormir. No outro dia, gurias, assim, ó, lava bem o teu rosto tu tem que ter certeza de que tu tirou todo o produto da tua pele, tá? Tu não pode, de maneira nenhuma, ficar com o produto na tua pele no dia seguinte, tá bom? Então, eu lavava bem o meu rosto e em seguida, eu como eu não uso, assim, muita maquiagem de pele que eu digo de base, de pó de corretivo eu uso sombra porque eu gosto de batom, rime e tal lavou bem o rosto com a tua limpeza normal ali da manhã e filtro solar, tá? Eu uso um filtro solar fator 60, quando eu vou sair dentro de casa eu uso 30 pode tá chovendo, pode tá nublado, não interessa é esses os fatores que eu uso, tá? Há meninas dizendo, nossa, mas 60 não precisa mas pra mim tá bom eu prefiro, eu prefiro me certificar de que realmente a pele tá sendo protegida ainda mais com o tratamento com o tipo de ácido que no meu caso é o Vitanol então, assim, ó, lava bem a tua pele não esquece de retirar bem o produto e usa filtro solar, certo? Então, assim quando a minha pele se acostumou com essa dosagem um pouco mais baixa eu fui na farmácia de novo por minha conta e risco e adquirir o Vitanol com 50% que é uma dosagem maior, tá? Porém, gurias, olha só eu faço, sim, o meu tratamento inverno e verão faço, não parei de fazer se tu for no médico certamente se tu for num período de verão o médico não vai te aceitar nenhum tratamento com ácido eu creio que ele não vai te aceitar tá? Então, muito cuidado por favor, muito cuidado eu faço meu tratamento por minha conta e risco inverno e verão é... no inverno eu uso a dosagem de 50% do verão a de 25% ó, gurias, eu tô mostrando de longe, tá? mas a embalagem é a mesma, ó é a mesma, certo? só muda mesmo ali o número, tá? e a... o produto em si que um é mais forte e um é mais fraco, tá? é... eu... no inverno eu uso a dosagem de 25% e no... não, desculpa é... é trocado no inverno eu uso 50% no verão eu uso 25% mas eu não deixo de usar, tá? não tô te dizendo que é pra tu fazer isso porque no verão tem muito sol o sol é muito quente, é muito forte e a gente fica mesmo mais exposta ao sol mesmo sem querer mas é verão, é calor e a gente sai mais de casa então é muito perigoso, tá? mas eu faço isso quando a minha pele se acostumou um dia sim, dois não eu passei a usar um dia sim, um dia não porém no verão eu volto a usar um dia sim, dois não só que assim, ó, gurias tudo também influencia como tá assim o clima na minha cidade, né? cada uma de vocês aí sabem como é a tua cidade a minha cidade, ela não chove ou chove mais ou chove pouco enfim então, aqui na minha cidade é uma cidade que chove bastante então, assim, pra mim é um pouco mais fácil digamos assim porque daí eu consigo usar mais o ebitanol porém quando assim eu sei que daí uma semana, duas aí que tem sol direto, tá? eu não uso um dia sim, dois não o espaço de uso entre uma noite e outra é bem maior daqui a pouco eu uso uma noite sim e três não uma noite sim e quatro não, tá, gurias? então, assim, tudo muda conforme aí tá a tua cidade, né? eu cuido muito isso, tá? não quer dizer aí que eu faço inverno e verão tratamento que eu faço rigorosamente um dia sim e um não ou um dia sim e dois não tá? eu cuido muito isso porque é muito importante tu não pode nunca se descuidar do tempo aí do sol, né? e... então, assim, ó essa dosagem de 50%, tá? eu comecei a usar ela quando a minha pele já tava acostumada então eu não tive, assim, muito efeito colateral não tive, assim, nada que me tirasse o sono ou que, né? não a minha pele, ela ficou, assim é sensível, ela fica mesmo mas ela ficou, assim, a pele em si mais dolorida parece, assim então, quando, né? eu coloco a mão eu sinto ela mais dolorida então, assim, ó, gurias o que mais? ah, uma coisa muito importante quando tu for fazer um tratamento que contém ácido qualquer tipo de ácido tu tem que, assim, estar atenta no que tu tem na tua casa pra limpar tua pele, tá? porque tu não pode usar nada que contenha álcool porque tu vai sofrer com a tua pele a tua pele vai ficar machucada às vezes pode dar uma ardência um vermelhidão alguma coisa do tipo e aí tu acha que é do Vitanol por ele estar agindo e, de repente, é de um produto que tu tá usando pra limpar tua pele enfim, tá? quando eu adquirí meu Vitanol eu tive, assim, que mudar aí alguns produtos que eu tinha de limpeza porque eu usava um tônico que continha álcool eu usava um sabonete pra fazer higiene pra limpar a pele que era um pouco agressivo eu usava um esfoliante pra pele que ele era bem grosso então, assim, ó o aconselhável é se tu tá fazendo tratamento com o Vitanol, assim, direto não esfolie a tua pele não usa nem esfoliante porque o Vitanol, por si só ele vai dar uma esfoliada na tua pele mais agressiva, sim mas vai dar uma esfoliada então, se tu ainda no outro dia for ali e, né, dá aquela esfoliada tu pode machucar tua pele no entanto, eu, quando eu comecei a fazer o meu tratamento eu não esfoliava a minha pele quando a minha pele se acostumou aí, sim, eu adquiri um esfoliante que é bem levinho que não é nada abrasivo muito forte então, eu usava na pele porque minha pele é muito oleosa e eu gosto mesmo de esfoliar ela com frequência tá então, gurias o que mais que eu tinha pra falar pra vocês eu acho que era isso mesmo de recomendações, assim, né como eu falei efeito colateral no início eu tive um pouco até a pele se acostumar dava aquela coceirinha aquela ardência descamou pouquíssimo porque minha pele é muito oleosa mas a tendência é, sim dar uma descamação um pouco mais forte mas na minha pele não deu eu creio que seja por conta da oleosidade e assim, olha gurias, eu dou um conselho pra vocês, tá quando a gente fala em ácido pra pele, né vem aquele terror, né ai, ácido ai, é perigoso ai, queima a mancha acontece se tu não cuidar agora se tu faz um tratamento como o teu médico te recomendou se tu toma os devidos cuidados como ele te falou tu só tem benefícios porque tu tá fazendo direitinho o tratamento com um produto que ele é muito bom um produto que é forte e eficaz ao mesmo tempo, tá então, assim se tu vai fazer corretamente se tu vai cuidar da tua pele direitinho com filtro solar cuidar pra não se expor ao sol ou ao computador muito tempo enfim só vai ter benefícios tu vai ter uma pele bonita tu vai ter uma pele saudável uma pele jovem porque assim, ó o Vitanol ele não é só lá pra espinha pra acne o Vitanol meninos, assim, ó ele segura a ruga incrível, né? mas é ele segura a ruga ele preserva a tua pele ele sempre tá deixando ali a tua pele renovada a tua pele bonita tá? tua pele firme tua pele tensa então, assim, ó não precisa só quando tu pensar em Vitanol em ácido pra pele ai, é terror é, né é vai machucar a pele vai agredir minha pele não não porque vai deixar a tua pele bonita vai deixar a tua pele saudável com um aspecto bonito só basta tu ter cuidado tá bom, gurias? então foi esse aí o meu relato eu espero que vocês tenham gostado do vídeo desculpem a minha voz eu fiz o vídeo com muito carinho pra vocês um beijo e fiquem com Deus e fiquem com Deus e fiquem com Deus